Dá certo sim, é muita habilidade meu povo Oi gente, tudo bom? Meu nome é Alan, tenho 25 anos, sou passista da Império da Tijuca Minha história de samba é uma coisa meio que engraçada Eu tinha uma namorada, ela era passista já, eu frequentava com ela, às vezes o samba assim, frequentava quando ela ia E quando deu, o rapaz lá, o Odimar, coordenador da aula de passista da Império Abriu uma oportunidade pra mim fazer um teste, eu falei, pô, não samba muito Ele, não, você samba o que? Eu falei, eu samba um pagode Então vamos tentar, falei, vamos embora Foi aí, fiz o teste, descobri realmente que eu gosto, uma coisa que eu não largo mais Que é o samba, então é até hoje, há três anos já na Império da Tijuca Ser passista pra mim é mostrar, despertar em você a alegria de sambar, dançar, curtir Eu vi o samba de uma forma que é um lugar onde você tem um espaço, tem uma liberdade Tem um encanto, tem isso tudo, entendeu? Isso que me trouxe pro samba, isso que me amarrou no samba Ser um folheão sambista De todos esses anos, o que mais marcou foi o ano que eu entrei Que era uma história nova pra mim, porque eu tava começando E assim, pra mim era tudo novo A sensação que eu tive, a primeira vez que eu entrei na Marquês foi Mundo mágico Como se fosse um mundo idiota, eu parava assim, olhava tudo Como se fosse uma coisa de outro mundo Tu tem a sensação que você tá em outro planeta A energia, o axé que passa ali dentro da avenida é totalmente diferente Por isso que eu tô aí até hoje, não largo mais É um enredo muito forte, pelo fato de falar de Oxum, entendeu? Então é onde a império se destaca muito, pelo fato do atabaque E pela sua cultura, entendeu? Aí como Oxum é uma tradição, no caso é um santo Então a gente tem uma possibilidade assim Eu acho que isso tem uma possibilidade de a gente ganhar assim E subir pro especial de novo Pessoal, vou fechando aqui, eu pedi um convite Convidando vocês a estarem na Império da Tijuca Todas as terças e domingos E poder esperar o nosso espetáculo lá na avenida Muito obrigado, um beijo Como é bom te ver A formiga é você O santo em oração é nossa voz Rogai, rogai por nós Vamos lá no Império da Tijuca